O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foi tema do pronunciamento da coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati, do PT. A parlamentar parabenizou todas as mulheres do Estado e comemorou as conquistas que marcaram a luta pela igualdade de direitos, como o direito ao voto e a liberdade de ocupar espaços de decisão e poder, e mais recentemente, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Mas a deputada também lembrou que é preciso avançar em diversas áreas, principalmente na questão da renda, qualificação profissional e participação social. Carminati também destacou a importância da luta contínua contra a violência doméstica, que ainda apresenta números elevados em Santa Catarina. Só no ano passado, 19.271 mulheres precisaram recorrer ao Poder Judiciário em busca de medidas protetivas. Redobrar energias e trazer todos e todas para a luta por igualdade, que significa dignidade, que significa remuneração justa, equitativa, que significa nenhuma mulher tem que ir para o Poder Judiciário para recorrer a uma medida para proteger o seu corpo e a sua vida. Ou seja, nós apenas queremos justiça, igualdade e liberdade. É isso que as mulheres precisam. Obrigado. 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 Obrigado.